E você aí, não conhece a 1xbet? A 1xbet, que é uma das maiores casas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas como... Libertadores, Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil... Copa do Mundo! Como o Brasil receba? E usando o nosso link e o nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado, você vai dobrar a sua aposta. Ou seja, depositando 50 reais, você ganha um bônus de quando? 50 reais... No seu primeiro depósito! Tá esperando o quê? Vem fazer uma grana extra com a 1xbet! Vamos, Igor! Vamos, Igor! Agora! Ai, mano! Chega, porra! Ah, bolão, meu! Meio! Solta! Vamos, meu mano! Toca logo, pra frente! Oh! Uh! Isso se passa! Buu! Ai, 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 ai! Estou querendo cuidar! Ai, caralho! Era no meio, meu cara! A nossa! Pedido! Boa! Uu-u-u-u-va! Uu-u-u-u-u-va! Guerra de uva! Tá no gol! Tá 3! Ai, ai, ai! Como eu te amo, Trigolô, como eu te amo de mais, o dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais. Bolão! Porra, garota, só você! É, o Del Valle tá melhor, hein? Não quero, não quero! Ah, você é zagueiro, porra! Vai! Vem, sai! Vamos, Del Valle! Nossa, olha o peruquinho! E a toa, vamos, Zacarias! U, 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 uva, quero de uva! U, 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 uva, quero de uva! Liga daí, caralho! Bolão! Vamos, Zacarias! Gol! 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 Da Zacarias! Vem, bones! È o Zacarias! É o Zacarias! Chora! FRANSASA CHORA! CHORA! CHORA, D 달�引k Vous! CHORA! CHORA scout campeão! CHORAZ Revelation! CHORA! HUUA! ��는zovm penis! Bua! Olha ele! Tem uma jogada, heute mı? Cheuaaaa! ! Uu-u-u-u-v, quero de uva! Uuu-u-u-v, quero de uva! Que lindo, SWouldin! Olha sua carinha!!! Olha sua carinha! Olha sua carinha com São Paulino perdendo o desastre tricolor! Tivente! 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 É här em Córdoba! Não funciona! Caramba, o triste sinistria não! Ai, caralho! Que dia triste, né? Que dia triste, meu Deus! Ah, não é que aí, porra! Eu tô só com a cabeça pensando, cara Porra! Porra! Agora! Vai! Ah, mano, chuta direito, caralho! Caralho! Vai esses buracos, velho! Vai, não, vai! Que pariu, mano! Caralho! Mano, os caras tão dando... Só dá-se um cão! Só dá-se um cão! Só dá-se um cão! Só dá-se um cão! Vamo, seu palo, vamo, vamo, vamo! Ih! Ih! É só fazer! Vai, caralho! Ah, caralho, mano! Bolão! Vai, vai, vai! Vai até o fim! Vamos no meio! Vai até o fim! Chuta! Caralho! Vai até o fim, chuta o pé dele! Foda-se, mano! Vamo! Ah, mano! Chega, velho! Chega na bola, mano! Caralho dominou errado! Chuta! Chuta! Chuta nele, bunda! É nossa! É nossa! Viva! Calma, calma! Caralho! Chuta! Chuta, Caleri! Porra, velho! Dá um carrinho, velho! Não é Caleri, é Caleri! 30 minutos de desespero no São Paulino! A noite triste tá se iniciando! A noite triste tá dando o start! É o start na noite triste, meu Deus! Calma, mano! Vai, Renan! É o... Cruza! Caralho! Toda hora é ficar refugando aí, mano! Cruza! Caralho! Çok muito rica! É Juiz! Que... O Peruxinha deitando, velho! Polica é o mail of the mess! Pô, dá o título pra ele, já. O Palmeiras vai atrás do Peruxinha agora! Cês imaginam a cara que o Gabriel vai tá na festinha! Imagina a cara que ele vai tá na festinha! Vamos, São Paulo, vamos São Paulo! Do lado da solo Vai ser no amor, teu vale Vai ser no amor Vixe de novo Vixe de novo Agora tá liso, hein É isso que tava faltando Era a transmissão ficar lisa Agora é São Paulo 2x11 Lelê, ó quem tá aqui, Lelê Vamos, Delvalle Vamos, Delvalle É a taça, Lelê Deixa a taça, Lelê Deixa a taça E, e Vamos, Tricolor Vamos, Tricolor Vamos, Tricolor Mano, faz esse gol Pelo amor de Deus Vamos, São Paulo Vamos, São Paulo Vamos acertar, pelo amor de Deus Agora vai ser Sem chutão Sem chutão Aí, ó Olha que beleza de passe É o tic-tac É o tic-tac Pra cima dele Caralho 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 Perdeu aí, Gabriel Perdeu aí, velho Nossa, eu acertei se esse no gol Tanto é que ele perdeu esse gol, mano Não se pode perder, velho Caralho É, vamos lá, Roberto Ah, não é pedido Ih! Puta meu, meu caralho Cê desculpa Mas eu vou falar Caralho, mano É porque vocês, né É porque vocês É o pedido, né É porque esse cara aí Se é o Rony Você já tinha tido um treco Tá mal Imagina se é o Rony Nossa, é louco E eu falo também Imagina se é o Jô da vida Não, mas ó Essa bola é pra entrar logo É pro Léo entrar Ah, não foi bem O Léo que foi bom, né É, o Léo tem que chegar já Não acreditou, mano Não acreditou E a gente não faz toma, hein E a gente não faz toma, hein Sai, sai, sai É nossa Ah, Reinaldo Caralho, Reinaldo Mas se fodeu Porra Mano Ruma esse olho Que isso, cara Ruma essa mira, porra Tira E Lateral Lateral Vê, time Vê, time Esse é o São Paulo, cara Esse é o finalista Da São Paulo A força, qual? Tis Taca Ó Taca Ah, se eu tô no estádio Eu já começo a deitar o Léo Se eu tô no estádio Eu começo a deitar o Léo Então, por favor, Martinho Olé 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 Vamos Vamos Vamos, deu vale Essa noite Teremos que ganhar Vamos Vamos, deu vale Essa noite Teremos que ganhar Nascer, viver E o tempo pode morrer É um orgulho que nem todos podem ter Vamos, deu vale Vai, 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 vai Vai lá Vai lá de coração Vamos, deu vale Vamos, deu vale Vamos ser campeão Ah, caralho Mete pressão nesses vagabundos aí, porra Mas, cara O cara não acorda, caralho Dale, dale Dale, dale, oh Dale, 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 oh Eu sou teu pai, esse senhor E pego o suco que vier Deu vale Deu Amor Ganhando Tricolor Ah, porra Caralho Acorda, merda Pô, já não te chamam isso É a porra da final, mano Estão dormindo, caralho Cara, ali pior que a do Flamengo e a do Palmeiras O cara ingrava Vamos, caralho Acorda, porra Vai, vai, vai Gol Acabou 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 Eu te amo, meu vale Eu adoro o quiúva Você é filho, você é filho Bota o suquinho Pega o suquinho Bota a marca, bota a marca do suco Bota aqui, ó Vai tomar que ele falou que ia tomar aqui, ó Ó Ó Ó Vergonha de Córdoba Que momento Que momento Olha a cara dele, Lele Que noite triste Que noite triste, meu Deus Que noite triste Que noite triste Que noite triste Que noite triste, Lele Tchau, Rogério Tchau, Rogério Vamo 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 Ser campeão Suco Cus Deu Vale Vamo Vamo Ser campeão Suco Deu Vale Vamo Perde mais um Perdeu mais um Perdeu mais um Ó, é falta no goleiro É Pernalte Cartão Ah, tem que dar cartão pro calé Isso é pernalte Isso é pernalte Isso é pernalte Vai parar Isso é pernalte Vai faltar no calé Falta, né Tava escondendo com o goleiro Sai é falta Sai pernalte Eita! Onde está o maracujá? Onde está o maracujá? Onde está o maracujá? Serve suco de maracujá para acalmar ele. Você vai aí, você vai aí. Você está muito nervoso. Você está começando a delirar. Olha lá! O que foi? Olha lá! Olha lá, trouxa! Olha lá! Olha lá! Para! Deixa eu aqui! Eu sou louco! O senhor é louco! Ele deixou a mão na cara! Vim-se de novo! Vim-se de novo! Vim-se de novo! Vim-se de novo! O que é isso? Vamos reclamar menos, galera. Vamos apoiar o time aí. Chora, Gabriel! A senhora Gustavo! Olha o irmão! E o cartão? O juizinho, ele deu a falta, hein? Ele deu a falta, hein? Ele deu a falta, hein? Caralho! Olha o irmão! Isso é pensando! Que isso, velho! Para o que ele tem dele, ele chutou a cabeça e doeu o ombro, mano! É, cara! Os caras fizeram o gol firmar, é que? É! Faça festa, torcedor! Vim-se de novo! Olha lá! Eu devia ter apostado! Parabéns, galera! Parabéns, galera! Parabéns, galera! Parabéns, galera! Parabéns, galera! Eu falei que eu queria apostar na expulsão! Cara, eu tô triste! Não, o juiz conseguiu expulsar o cara com ele no ataque, mano! Com ele no ataque, o cara me dá duas jogas de cartão na maia! Para, né? O juiz expulsou o atacante do total! É, em jogada de ataque! Não! Parabéns, mano! Olho da rua! Perderam a cabeça! Olho da rua! Eu falei que eu corto na expulsão X! Acabou! 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 Vícivani, né? Passar a perta, torcedor! Sou com o seu vale! Olha! Veja a taça nesse. Veja a taça, Nelei! Vícivani, ó! Morde a taça! Corde a taça! A tristeza do torcedor! Suquinho de maracujá. Vícivani, Campeão! Vícivani, Campeão! O São Paulo não jogou a bola, né mano? Reinaldoups submitted! o Diego Cosme hipocou, hipocaram, mano, é isso, hipocaram, mano, o Caleri perdendo o gol, achando que tava jogando lá pelado, é isso aí, né, mano, agora tem que escutar isso aí, ó, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora, Gustavo, se inscreve no canal, que dia triste, 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 dona Maria, cancela aquele cinto de salgado lá do Rogério, que depois que não vai rolar, vamos ser campeão, sucos, meu vale, o meu melhor sucão, sucos, meu vale, cê quer de laranja ou de uva, se inscreve no canal, comenta, 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 chupa, meu rio, ha, 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 ha,